Amor, qual é a sua comida preferida? 20 anos de casada, você não sabe qual é a minha comida preferida? Mas eu sei Então fala qual é a minha comida preferida Sushi, amor Mas o que eu queria saber mesmo é o seguinte Se você comer sushi todo dia, todo dia Você conseguiria? Conseguiria o que? Comer o sushi todo dia A mesma coisa todo dia Não, amor, duas vezes eu já falo que estou recunando Pois é, amor, também sou do mesmo jeito Se eu comer a mesma coisa todo dia Ah, e o que que tem? Uma blusa De comida, né? É, de comida Mas tem o poder de... Hã? Nada mais É de comida que você está falando, né? É, amor, mas daí podia ser outra Eu sabia, Adriana Eu sabia Abusou? Põe tempero Põe tempero, pimenta, o que que tiver Põe? Põe tempero